Seja bem-vinda ou sejam bem-vindas a mais um podcast da nossa série da comunidade Mulheres Empreendedoras do Sebrae Paraná. Eu sou a Ásia, a rede da comunidade. Estou muito feliz de estar aqui em mais um episódio do nosso podcast, sempre com convidadas incríveis, histórias de sucesso, histórias de muita batalha, jornadas muito inspiradoras. E hoje, nesse episódio, eu tenho aqui uma empreendedora, que além de empresária, é uma empreendedora social, é a Lídia Fugante. Mas antes dela se apresentar, eu só quero fazer mais um convite para você que nos acompanha. Aproveita, já se inscreve aqui na comunidade, o link está aqui na descrição do vídeo. Não deixe de se cadastrar, o cadastro é rapidinho, para você receber todas as dicas incríveis que o Sebrae Paraná traz para você. Se você se inscrever, você vai estar sempre atualizada dos nossos novos podcasts, dos novos conteúdos, dos eventos online presenciais que a gente promove. Alguns podem estar na sua cidade. Então, não deixe de estar aqui com a gente, para estar sempre atualizado de tudo que a gente faz para você, empreendedora. Então, agora a gente vai começar. Lídia, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Ah, é. Sabe que eu te agradeço a oportunidade de poder falar do que a gente faz com tanto amor, né? Isso aí. Eu fico muito feliz, muito grata. Que bom, Lídia. E, mais uma vez, obrigada mesmo por ter aceitado o meu convite. Já faz um tempão, né, Lídia, que eu estou falando. Lídia, nós vamos gravar alguma coisa, vamos fazer alguma coisa. E eu estava até, há pouco, comentando nos stories que eu gravei, que eu sou sua fã há muito tempo. Eu tenho 12 anos de Sebrae, né? Sou empresária também e sei o quanto a caminhada é árdua, né? Independente dos negócios que a gente escolha. Mas eu tive contato com você, que, na verdade, você nem me conhecia, mas foram lá 11 anos atrás, quando você foi uma das finalistas do prêmio Sebrae Mulher de Negócios, um dos prêmios mais consolidados que a gente tem das mulheres empreendedoras do Brasil. E o prêmio que você recebeu foi com relação ao seu negócio social, né? Que é o Instituto União para a Vitória. Trabalho comunitário. Acho que, não sei se ainda existe essa categoria. Tem de empreendedora social. É, mudou o nome. É, mudou o nome. Porque também as coisas evoluem, né? Isso. Lídia, então, aproveitando para a gente começar daí, hoje a Lídia também... Então, só, gente, eu vou fazer uma breve descrição, mas melhor do que eu vai ser ela para contar para vocês. A Lídia também é mãe de dois filhos, empresária, fundadora de um instituto que tem aí uma longa caminhada na sociedade, né? Lídia, mas começa contando de você. Como tudo começou, não só do instituto, conta para a gente quando que veio a sua veia para empreender, seja socialmente ou hoje na sua empresa, que é uma loja até muito diferenciada, né? Porque é um hub de marcas, de muitas mulheres que fabricam produtos. Então, conta mais para a gente. A gente brinca que a loja vende Kibesutchan. Vende de tudo. É, eu comecei a... Eu tive uma loja, antes de casar ainda, com uma prima minha aqui em Londrina. E a loja chamava SL Brasil, que seria a Sônia, Lídia e o Brasil. Aí, a partir disso, a gente fazia muito leilão. Leilão de quadro, de tapete. A gente foi precursora nos leilões aqui em Londrina. Que legal. Isso é muito legal. Eram leilões presenciais. Presenciais. Tudo... Não, naquela época, imagina. É, nem tinha. Mas é que tinha daqueles de televisão, né? Não tinha de televisão? Acho que tinha, não sei. Mas a gente fazia na rural. Muitos leilões durante a exposição agropecuária, com quadro, tapete. Então, era muito bacana. Aí, a minha prima se mudou para Curitiba. Aí, eu fiquei sozinha na loja e tal. E casei, tive os filhos. Aí, começou a ficar pesado. Eu desisti da loja. E passaram-se uns anos. Eu tive uma amiga que foi trabalhar na prefeitura de Londrina. Me convidou para trabalhar com ela. Lá. Aí, eu entrei e comecei a trabalhar com ela. Só que eu estava no cargo de assessora. Mas eu não gostei. Porque era uma coisa muito burocrática. Eu sou uma pessoa que eu gosto da prática. Então, eu falei, ah, eu não quero ficar aqui. Ela falou assim, então, vai para o bairro. Você gosta da mão na massa, né? Da mão na massa. E ela era da assistência social. Ela falou, vai para o bairro. Ela falou, vai conhecer as periferias de Londrina. Aí, eu andei toda a periferia de Londrina. Eu conheci naquela época. E ela falou que tinha uma vaga na União da Vitória para eu auxiliar uma assistente social. E lá eu fui. Isso há 23 anos, 24 anos atrás. Não, até mais. Nem me lembro agora. Bom, eu sei que eu fiquei lá. O governo mudou e tal. Eu fui ficando. Depois, o governo mudou. Mudaram os coordenadores das coisas. Eu acabei saindo da prefeitura. Mas eu já tinha vínculo com aquelas mulheres. Aí, nós começamos a trabalhar juntas lá com capacitação. Sabe? Ensinar crochê, tricô. Conversar, né? Passar informação para as pessoas. Que isso é muito importante, né? Eu falo, até hoje, eu falo que o mal do mundo é a falta de comunicação. Se você não se comunica bem com a sua funcionária, com o seu sócio. As coisas vão andando, daqui a pouco você vê, você cria um bolo. Você não sabe nem por onde, como é que começou. Como é que desfaz esse nó, né? Exato. Então, essa parte de conversar, escutar o outro, sabe? É muito importante. E aí, nós começamos esse trabalho com as mulheres no bairro. Que foi o trabalho que a gente escreveu para o Sebrae anos depois. E foi muito legal. E eu me senti muito feliz. E aí, eu descobri, acho que o meu veio, né? Que era aquilo. Era proporcionar uma melhora na vida das pessoas. Fazer a diferença na vida das pessoas. De fato mesmo. Não ficar com a mão na massa, lá na ponta. Porque hoje, tem muitas pessoas que fazem a diferença na vida de outras pessoas. Por exemplo, auxiliam na compra de alguma coisa que a gente precisa. Os nossos toadores e tal. Mas eu gosto de pôr a mão na massa, sabe? Eu acho que o fazer, o estar presente, olhar no olho, faz toda a diferença para mim. É o que mais importa. E, Lídia, como que foi? E aí, esse trabalho evoluiu para a fundação do Instituto. É. Né? E como é que foi isso? Conta para a gente mesmo. Porque a história é incrível, assim. De cada lugarzinho que foi crescendo. Foi bem engraçado. Foi engraçador. Você intimou seu marido para ajudar. Nossa, meu marido. Nossa, tenho só a praga de dar. Mas conta para a gente isso, porque, Lídia, o que mais me fascina, assim, é que, independente, né, a maior parte das mulheres que vão nos acompanhar aqui no podcast, não são empreendedoras sociais. São mulheres que assumem, muitas vezes estão ali no varejo ou na prestação de serviço. Uma mulher que é empreendedora dentro de casa. Enfim, tem inúmeros negócios, né, que a gente tem de tipos de negócios. Mas eu acho que a sua jornada, ela é muito inspiradora, né, que mostra o quanto você se dedicou, o quanto você foi atrás, a persistência. Então, é isso que eu queria que você trouxesse para a gente aqui hoje. Então, quando eu saí da prefeitura, eu já tinha aquele grupo de mulheres que faziam tricô, crochê. E aí, eu conversei com o padre, tinha uma igrejinha lá, conversei com o padre na época, pedi emprestado da igrejinha. E aí, nós levamos as mulheres para lá e continuamos com os cursos. A gente ensinava pintura em tecido, crochê, tricô. E tudo para gerar renda para elas. Tudo para que elas tivessem uma renda, sabe? E nessas, nesses dias de curso, que eram terças e quintas, eu conversava com elas, falava que precisava estudar, que precisava fazer as coisas melhores, precisava dar comida certinha, que não podia comprar tanta porcariada para o filho de comer. E aí, ia, né? Um monte de conteúdo subjetivo, vamos dizer assim. E, com o passar do tempo, eu olhava para a igreja, a igreja não tinha banheiro. Falei, meu marido é engenheiro. Falei, por favor, vamos fazer um banheiro. Aí fizemos do banheiro feminino e masculino. Ah, tá, põe uma pia lá para a gente ter uma pia, fazer um cafezinho para as mulheres, fazer um cafezinho, uma bolacha, uma coisa simples. Fazer, tá. Aí, a minha paróquia ia mudar os bancos, fui lá pedir para o padre os bancos. Aí pegamos o banco da minha paróquia, trocamos todo o banco da igrejinha lá. Ficou tudo com um banco novo. Aí, ai, o ventilador, não, no calor. Daí conseguimos o ventilador, fizemos lá também. Bom, aí um dia o padre chegou para mim e falou, ai, Lídia, não dá mais se esse cara aqui sabe o quê? Vocês estão sujando a igreja. Ai, meu Deus. Era retalho de tecido, tinta. Era tudo, né? Tinta, criança, porque a mãe vai e leva as crianças, aquela confusão. Mas também era um dia de semana que nem usava a igreja. Depois a gente limpava, mas tudo bem, ok. Tá bom, deu. Aí uma das mulheres virou para mim, ai, pode ser na minha casa. A hora que ela falou isso, eu falei, meu Deus, então é sério o nosso negócio, né? Porque elas querem continuar, nem que seja na casa dela. E foi. Nós ficamos quase um ano dentro da sala dela. Meu Deus, ela foi muito parceira. É o Dede. Aí... E detalhe, né, Lídia? Só para todo mundo, são sempre mulheres numa condição mais vulnerável, né? Sem dúvida, num bairro caliente. Sem dúvida, num bairro caliente. Ela tem sete filhos na época. Sete desses filhos, cinco filhos eram pequenininhos. Tinham de dois anos o caçula na época. Então, era muita, muita criança. Mas tudo bem, a gente foi dando um jeito. Um dia ela virou para mim e falou assim, Lídia, estão vendendo a casa do lado. Uma casinha simples. Nossa, as casinhas simples. Aí eu falei, nossa, tá. Cheguei lá em casa. Olha, o meu marido, olha, você tem que comprar, você tem que comprar, tem que comprar. Fiz uma campanha, ele comprou a casa. Aí nós mudamos para casa. A gente já tinha um patrimônio, tinha uma casa. E a gente... Eu sou uma pessoa que gosta muito de distribuir as coisas. Eu gosto da comunicação, acho que isso é importante. Então, todos participaram no nome do grupo, era Grupo Primavera. Foi a primeira coisa que surgiu. Antes do Instituto, surgiu o Grupo Primavera. E o Grupo Primavera eram as mulheres, porque elas são consideradas umas primaveras. Aí, quando eu coloquei essas mulheres dentro dessa casa, as crianças começaram a entrar. Elas vinham junto, os filhos... Elas não tinham com quem deixar, né? Não, os filhos deram assim, as crianças do bairro. Vinha o primo, da tia, da prima, vinha todo mundo. Uma criançada sem fim. Aí começou a virar uma confusão, mas tudo bem. Mas antes disso, quando elas estavam lá, eu procurei o Sebrae, porque o Sebrae, eu não sei onde eu vi, eu não me lembro aonde eu vi. Mas tinha uma propaganda do Sebrae que fazia um curso de empreendedorismo pra mulheres, só pra mulheres. Aí eu fui lá no Sebrae e pedi o curso. Foi aí que eles me conheceram. Aí eu fui lá e pedi o curso. Daí eles falaram assim, ah, mas tem que ter 25 mulheres. Eu falei, ah, eu tenho 30, 40, o que você quiser, eu tenho. Aí, ah, tem que fazer aqui. Eu falei, não dá, não dá. Como que eu vou trazer essas mulheres aqui? Porque acho que eram uns oito, uma semana de curso. Vocês têm que ir lá. Tem que ir lá. Aí chorei, fiz a maior confusão. E eles foram. E nós formamos 23 mulheres. Que aprenderam ali sobre empreender. Que aprenderam sobre empreender. Autoestima, sabe? Foi muito legal o curso, muito legal. E a partir daí, nós continuamos atendendo as mulheres. E as crianças começaram a chegar, começaram a chegar, começaram a chegar. Eu fui na minha igreja, que eu estava. Minha igreja me ajudou também bastante. E pedi, e pedi para eles me ajudarem com bola. Porque eu consegui um professor com a Fundação de Esporte, Londrina, na época. Eu consegui um professor de educação física para dar futebol para os meninos. Porque as meninas, ok, ficavam lá pintando tecido. Mas os meninos estavam pintando tecido também, porque não tinham o que fazer. Mas se a gente pizesse eles no esporte, e aí fizeram o timinho. Foi muito legal. Isso durou uns três, quatro anos. Aí quando viram que nós estávamos lá com aquela criançada, bateram na minha porta. Ela, olha, você não pode ficar aqui. Não pode, porque isso aqui está cheio de criança. Isso aqui, porque não tinha uma organização assim, né? Está cheio de criança, só tem um banheiro, que biriri, barará. Falei, meu Deus. Falei, então tá. Aí contratei uma assistente social. Aí falei para o meu marido, ele que era o meu financiador. O meu financiamento foi pego lá. Aí contratamos uma assistente social, ela começou a cadastrar as famílias e tal. A partir daí a gente viu que a gente tinha que se institucionalizar. Tinha que formalizar mesmo aquilo que estava acontecendo. Tinha que ter um nome, tinha que ter um CNPJ. E durante o quê? Foi uns cinco anos trabalhando na informalidade. Na informalidade. Então a gente já tinha, toda a clientela já tinha, a gente estava lá. A gente só precisava formalizar. E aí a gente criou na época o Instituto Eurobase. Que na época eu pensei, coloquei no nome da empresa do meu marido, como razão social da empresa dele. Porque eu pensei que a gente vai ficar lá com a casa, mulher, pouca criança e tal. A hora que institucionalizou mesmo, que eu tinha um nome, aí que choveu criança mesmo. Aí que vinha mais gente todo dia, aquela confusão. Aí eu falei para ele, nossa, temos que mudar daqui. Não cabe, não cabe. Então eu tinha, como as mulheres todas estavam capacitadas, então tinha umas que davam aula de biscuit. Curso de biscuit para as crianças. Outra dava curso de crochê para as crianças. A outra dava curso de tricô. A outra dava curso de fazer fio de malha, para fazer tapete, várias coisas em crochê. Mas não dava, não cabia mais. Aí nós resolvemos alugar um espaço maior. Aí começamos a contratar pessoas. E aí foi indo, foi indo contratando pessoas. Passou um tempo, a prefeitura voltou lá, porque a gente precisava de ter isso, ter aquilo, ter aquilo. Aí nós conseguimos o registro no Conselho da Criança e Adolescente. Conseguimos reconhecimento público municipal, estadual. Nós já éramos o Mossip, porque a gente nasceu o Mossip. E com todas essas credenciais nós só fomos crescendo, conseguindo mais parceiros e tal. E aí o Sebrae apareceu com esse prêmio Mulheres de Negócio. E foi muito legal. A menina me ligou do Sebrae e falou, ó, você tem que escrever, não sei o quê, não sei o quê. Eu escrevi mais ou menos e mandei para ela, por e-mail na época. Ela falou, você tem que fazer um vídeo, gente. Naquela época eu fazia vídeo. Eu tinha uma maquininha digital. Aí eu virei a maquininha e fiz um vídeo. Mas olha, se eu visse o vídeo, deve ser um horror, né? Eu não lembro, não tem mais. A gente tem que tentar resgatar. Eu vou tentar procurar ele para você. Nossa! Aí fiz aquele vídeo, mandei, falei, seja o que Deus quiser. Aí passaram-se um tempo, a moça falou assim, olha, você ganhou em Londrina. Falei, nossa, ganhei em Londrina? Ah, ganhou. Você foi, o seu projeto foi escolhido e tal, a sua história. A história, né? Uhum. Falei, ah, que bacana. Aí daqui a pouco passa um tempo, ela falou assim, você ganhou no Paraná. Eu falei, nossa, no Paraná. É, você vai receber o prêmio em Curitiba. Aí toca, eu levei meus filhos, meu marido, minhas primas, chamei todo mundo, falei, gente, o primeiro prêmio? Aí fomos lá recebendo, eu lembro que foi na Câmara de Deputados Estaduais. O que nós recebemos foi uma sonoridade, foi muito legal, fiquei super feliz. Tá, fomos embora para Londrina. Aí passou um tempo, você ganhou a região sul, porque é dividido em regiões. Sim, sim. Falei, nossa. Aí agora você vai para Brasília para concorrer ao... Nacional. Nacional. Nossa, aí fomos tudo para Brasília. Levei de novo, para pagar periqui todo mundo, porque tinha que ter uma plateia, né? Aí nós ganhamos, segundo lugar, nós como segundo lugar, a prata. Foi a prata, né? Categoria, trabalhos sociais, hoje é, hoje mudou. É, acho que é empresas sociais. Empresas sociais, que não deixa de ser uma empresa mesmo. Sim, sim. É que na época não usava esse termo, né? É, na época o CIP, né? Acho que, quer dizer, ainda é, né? Mas não deixa de ser uma empresa, porque você tem todos os... Toda a organização de uma empresa, né, Elidia? Hoje nós temos 24 funcionários lá, que fazem parte da nossa equipe. Então é gente para caramba. Então é... A gente atende 309 crianças no contraturno escolar. Então é uma responsabilidade grande, é um número grande. Todo mundo almoça lá, essas crianças. Então a gente faz almoço todo dia para eles, café da manhã. Tem uma fruta, lanche da tarde, tem mais uma fruta. Então é um volume enorme de coisas que acontecem lá. E aí nós votamos com esse prêmio para Londrina. Quando a gente chegou em Londrina com esse prêmio, foi muito legal. Porque aí as pessoas começavam a nos procurar. Porque o Sebrae nos credenciou, né? Não, ela só vai achar. É isso. Gente, o Instituto existe, ele é bacana, papapá, papapá. Falei, nossa, foi muito bom para nós, muito bom. E para a vida dessas mulheres também. Esse grupo que começou comigo, voltaram a estudar. Tem uma pedagoga que é professora da rede municipal. Tem enfermeira, tem uma que é empresária no ramo de facção. Tem umas cinco máquinas, ela comanda um grupinho. Então você vê isso e fica, nossa, né? Elas estão crescendo, né? Prosperando. É, que bacana, né? Foi muito bom. Elas mudaram mesmo de qualidade de vida, né? E souberam passar isso para os filhos, porque os filhos já estão grandes. Vários filhos deles estão trabalhando também. A gente já, eu encontro, às vezes eu vou no supermercado. Estou lá no caixa do supermercado, a menina fala assim, Oi, Lídia. Eu falo, ai, meu Deus. Aí ela fala assim, ai, eu fui lá do Instituto. Porque, pensa, eu tenho 23 anos. Quantas pessoas não passaram por lá, né? Então é muito legal de você ver. Você sabe mais ou menos, Lídia, até hoje, quantas pessoas no Instituto União Parabitória... Sabe o que eu pensei nisso agora? Eu vou pegar esse dado. Porque a gente tem, né? Porque como a gente tem convênio, a gente tem que ter tudo guardado. Mas atualmente são 300 crianças. 309. E mulheres ainda são atendidas pelo Instituto também? Nós temos, paralelo a isso, o Grupo Primavera. O Grupo Primavera, ele sofreu muito durante a pandemia. Porque, né? Ficou tudo fechado. As mulheres, todas as crianças em casa. Muitas mudaram. Muitas foram para outro lugar. Mas nós estamos retomando de novo. E já está aberta a inscrição para o curso de corte e costura lá. A gente já está com uma professora, com a máquina, tudo certinho. Então, elas estão voltando. Sabe? E a gente quer promover bastante curso esse ano. Principalmente de curso que elas possam fazer na casa delas, né? Trabalhar. Seriam autônomas. Porque a gente não pretende manter a pessoa lá. A gente quer capacitar para que ela saia voando, né? Que é o ideal, né? E, Lídia, hoje, assim, conta um pouquinho para a gente do que você vê como características comuns a essas mulheres que conseguem andar sozinhas depois que passam pelo instituto, né? Então, vocês lá ensinam, provavelmente, como calcular o preço daquilo que elas vendem. Como trabalhar em sua autoestima. Inclusive, o Sebrae tem um curso que se chama Empodere-se. É um curso que você até recebe uma mentoria individual no final dele. Existem algumas horas que são coletivas. Que trabalha justamente essa autoestima. Porque a mulher, ela é muito bombardeada, né? De cobranças, até pela sociedade, pela família. E acaba que essa autoestima, às vezes, fica um pouquinho deixada de lado, né? Então, o que você vê de características em comum a essas mulheres que o instituto atende? Que depois conseguem caminhar com as suas próprias pernas, terem o seu próprio negócio de forma mais autônoma. Olha, é muito engraçado. Porque quando começava lá, chegavam as mulheres. Eu tinha um pessoal que trabalhava comigo e falava, vai, Lídia, não vai dar certo a cara delas. Aí eu falava, calma. A gente tem que emprestar, às vezes, no começo, até a vontade. Emprestava a minha vontade, Pé. Porque a vontade ela não tinha. Ela estava lá, ou porque tinha um lanchinho, ia dar lanchinho para ir para as crianças. Às vezes, era o que ela tinha para comer durante o dia, né? Exato. Então, a gente emprestava a vontade. Aí ela falava, ah, eu não sei se eu consigo. Falei, consegue. Ah, eu não sei se eu vou, vai. Então, era assim. A gente tinha que dar umas empurradas. Mas depois que elas tomavam posse daquilo que elas sabiam fazer, porque, por exemplo, no começo, não sabia fazer nada. Aí começou a fazer um crochê. Às vezes que elas tomam posse que eu sei fazer, elas tomavam aquilo para elas como responsabilidade delas. E aí ela batia na vizinha, ó, você quer comprar um tapetinho? Ó, eu posso arrumar a sua barra. Ó, eu aperto a calça, eu costuro aqui, eu posso fazer isso aqui. E foi assim. Paralelo a isso, sempre lembrando, volta para estudar. Volta para estudar. Você, porque muitas lá eram catadoras de reciclado. Eu peguei uma época que tinha muito esse negócio de catar reciclado. Hoje, o reciclado está todo institucionalizado. Mais organizado, né? Vamos dizer, estão dentro de cooperativas. Então, a pessoa não vai na porta da sua casa catar reciclado. Antigamente, isso acontecia. Elas fuchavam no lixo comum para tirar o reciclado. Eu falava, gente, vocês são muito melhor que isso. Porque é um trabalho muito difícil. É. E às vezes levava as crianças junto. Então, nossa, foi uma das maiores batalhas. Mas a gente conseguiu elas vencerem por isso. Teve cabeleireira. Nossa, a gente tem umas três que são cabeleireiras. Aliás, das três cabeleireiras, dois cabeleireiros estão dentro do bairro. Elas trabalham dentro do bairro. Já tem gente que contrataram manicure. Já tem tipo um salãozinho. A garagem virou um salãozinho. E estão caminhando. E estão trabalhando. E na pandemia, punha a cadeira para fora na rua. Porque já que não podia atender lá dentro. Então, quer dizer, elas se tornaram empresárias. Isso que é importante. Porque elas acreditaram no sonho delas. Eu sempre falava para elas. Você quer que seu filho passe por isso que você está passando? Por toda essa necessidade? Ai, não, eu quero uma vida melhor para o meu filho. Então, o que você está fazendo por ele? Não é? Porque não adianta a gente ficar só esperando que os outros façam por nós. A gente tem que fazer. E fazer bem feito, viu? Porque não adianta... Ai, eu sou pobrinha, faço esse paninho, você vai comprar porque tem dó? Não vai. Você vai comprar porque o paninho é bem feito, que é bem arrumado, está limpinho. Eu vou usar bem na minha casa, vou querer comprar de novo. Exatamente, eu vou virar sua cliente. Eu não vou fazer só unha porque você precisa. Eu vou fazer porque você faz bem a unha, não é? E aí elas entenderam esse recado, sabe? E se apoderaram desse poder que elas têm. Então, hoje em dia, a gente fica muito feliz porque elas estão passando para os filhos todo esse aprendizado, sabe? Naturalmente. Uma coisa que elas não tinham. Às vezes eu chegava na casa de uma delas, que a gente tinha sempre... Porque eu tinha duas que eram as organizadoras lá junto comigo. Eu chegava na casa dela e eu via que ela fazia um panelão de arroz. Aí depois um dia eu cheguei e ela estava dando arroz para o cachorro. Eu falei, por que a história é essa de fazer todo esse arroz? Eu falei, por quê? Ela falou, não, porque você pode fazer um arroz numa quantidade certa para você e sua família comerem e não sobrar arroz. Você não precisa dar para o cachorro arroz. Ou dá para, sei lá, jogar fora. Aí ela falou, ah, é? Eu falei, é. A cozinha é matemática. Eu sou chefe de cozinha também. Ah, é? Não sabia. Depois você conta isso para a gente. É, muito legal. E aí eu falei, a cozinha é matemática. Então você pega uma xicrinha de café e faz arroz cru para cada pessoa, uma xicrinha de café. E essa é a quantidade perfeita. Não vai sobrar. Aí ela começou a fazer isso. Ela falou, você não sabe quanto economizei de arroz. Então, está vendo? Às vezes são coisas simples que ajudam as pessoas, né? Fica também o ensinamento para as empreendedoras, né, Lídia? Porque a gente gasta, às vezes, muitos custos vêm na empresa sem a gente perceber. Sem a gente perceber. Simplesmente por fazer. É um ralinho lá que está vazando a água que você não está nem vendo. E vai, vai. Quando você vê, você vai falar, nossa. Então a gente tem que ter, até o pessoal lá do Instituto fala assim, aí você chega, você olha, você vê tudo que está de errado. Eu falei, mas eu já tenho isso aguçado em mim. Esse olhar. É, muito tempo já, né, à frente disso. Mas eu tenho certeza que você, quando entra na sua loja, você também tem esse olhar. Você sabe, ah, aquele cabide está torto, aquela blusinha não é ali, do outro lado. A gente já sabe. Então, aí que volta a informação. Passar isso é a chave do negócio. Criar pessoas que estejam com você que também tenham esse olhar. Hoje eu tenho duas lá que têm esse olhar. E é muito interessante, né? É muito interessante. Ô, Lídia, e hoje o Instituto, ele consegue caminhar com as suas próprias pernas. Vocês dependem de como que são doações, convênios, como que é a captação de recurso. Então, hoje a gente tem um convênio com a Prefeitura de Londrina, que atende, assim, vamos dizer, 70% das nossas necessidades. E o restante, os outros 30%, nós temos doadores. Mas, nesse meio tempo, nesse caminho todo que a gente vem fazendo, nós participamos de vários editais. E a gente foi contemplado pelo Itaú Social. Nós fomos considerados entre as 10 melhores instituições do Brasil. Olha só, que legal. Parabéns. Nossa, nos dá muito orgulho esse prêmio. E a gente ganhou esse prêmio dele, então eles vão nos ajudar financeiramente durante um período. Mas, antes disso acontecer, o Itaú Social já vinha nos visitando. Porque a primeira vez que a equipe do Itaú Social chegou lá, chegaram dois carros, acho que umas seis pessoas. Eu não estava nesse dia. Aí dizem que eles desceram, olharam. Aqui é o Instituto Néu para a Vitória. Ah, é. Nossa, existe? Pô, como assim existe? Não, porque tem um monte de instituição que se cadastra e não existe. E não existe, nossa. É, foram e falaram, nossa. Então, a partir daí, a gente começou a conversar com eles. Aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, o Itaú Social entrou em contato com a gente e perguntou, como que vocês vão fazer? Falei, nós estamos desesperados. Porque a gente não podia atender. A prefeitura não cortou a verba, né? Não, a prefeitura não cortou a verba, mas a gente não podia atender. Porque as crianças iam ficar em casa. Então, a gente tinha que fornecer cesta para essas crianças. Porque a gente não ia cozinhar, a gente ia comprar. E outra, mas eu ia permanecer com a minha equipe de trabalho. Não ia dissolver a equipe. Não é viável dissolver uma equipe, né? Ainda mais quando você demora para montar uma equipe. Aí, o que a gente fez? Nós começamos a pegar os nossos recursos e o que sobrava daqueles 70%? Não sobrava nada, porque é para a folha. O que a gente conseguiu de estoque de alimento, a gente fazia cestas para as famílias. Porque como as crianças ficavam em casa, eles tinham que comer. Porque a alimentação deles acontecia no Instituto. Exato. Uma metade da alimentação deles na escola e a outra parte no Instituto. Agora, você imagina aquela criança toda hora em casa. O dia inteiro. Vai querer comer o dia inteiro. Porque vira, né? Uma opção, né? Tanta gente gordou na pandemia. Por conta disso. Então, e o Thau veio nos socorrer. Ele veio dar um plus na cesta que a gente dava. Então, a gente conseguiu fazer uma cesta bem bacana. Incluir material de limpeza. Porque ninguém pensa em material de limpeza. Falar, ah, eu vou dar uma cesta básica. Tá, ok. Nossa, perfeito. Não estou falando que é ruim. Mas tem que pensar que a pessoa tem que ter o sabão, o detergente, o sabão para lavar a roupa. A que boa para desinfetar o banheiro. Uma buchinha para lavar a louça. Então, são coisas que é papel higiênico, absorvente. É que é uma realidade tão, às vezes, distante, né? De condição mesmo, que a gente esquece, né? Exatamente. Que tem o mínimo. Pasta de dente. Coisas básicas, que a gente nem pensa, mas que precisa, que custa. E custa caro, né? Entre comprar um litro de leite, comprar uma parte de dente, vai comprar um litro de leite. Não tenha dúvida. Então, isso tudo ajudou muito. Deu tranquilidade às famílias no bairro. Isso foi muito importante, sabe? Foi muito legal. E agora nós estamos... Então, agora nós já estamos ampliando de novo. A gente está construindo mais uma ala. Porque a gente tem um terreno, que nós ganhamos um terreno, de 4 mil metros da Curica. Lá, num bairro pertinho. É, só para, Lídia, tem gente do estado inteiro que vai nos acompanhar. Essa Curica é uma empresa que doa o terreno. É uma empresa. É uma empresa que é vizinha do bairro. Porque o nosso bairro é um bairro que fica na zona sul de Londrina, que tem aproximadamente, deve habitar lá... Agora elas estão fazendo o censo, vai... Nós vamos ter esse número certo. Mas a gente pensa que aproximadamente vivem umas 25 mil pessoas. Dessas 25 mil, quase 70% são crianças. Então, é muita criança, né? Então, a gente tem que ampliar a meta. A gente chama as crianças lá, o que a gente recebe da Prefeitura, de metas. Então, a gente precisa ampliar a meta. A gente precisa atender mais. Nós estamos atendendo a nossa capacidade máxima nesse prédio que a gente está, que é 309. Capacidade máxima, máxima. É uma loucura, porque... Precisamos separar em dois turnos. Então, você tem 150 crianças de manhã e 150 crianças diferentes à tarde. Não, e é atividade para essas crianças, né? Atividade com tudo. Capacitação, comida, enfim. Por isso que eu falo, a nossa equipe, ela é muito boa. Ela é muito envolvida com o nosso trabalho, sabe? Eles são dedicados mesmo. Por isso que funciona. Às vezes, você chega lá e fala, nossa, está tão quieto. Eu falo, as crianças estão todas amarradas, né? Aí você vai abrindo as portas, estão tudo lá dentro das salas. Então, é uma coisa... Eles gostam de estar lá. Eles gostam. Nós abrimos às oito da manhã, às sete horas da manhã, já tem criança na porta. Nossa, que legal. Isso é muito bacana, porque é um contraturno, né? Eles não são obrigados aí. Não tem... Mas eles têm atividades que preenchem o dia, aprendem coisas. São futuros, né? Se sentem amados lá, que é muito importante. Então, faz com que a gente fique muito feliz, né? E, Lídia, quais são agora os próximos... Qual é o futuro do Instituto? Então... Que a gente faz parte, que é para conscientizar as empresas. Porque a gente precisa crescer, como eu te falei, né? Então, a nossa ideia é construir, nesse terreno que a gente ganhou, construir uma quadra coberta, construir mais salas de atendimento. A gente trabalha com coral, a gente trabalha com taiko, que é o tambor japonês. Nós somos a única equipe de taiko que não tem descendência japonesa tocando taiko. Eu acredito que seja no Brasil. Eu não conheço outra. Tanto que a gente se apresenta aqui, não adianta ter aquela festa, né? O Matsuri. Todos os grupos de fora vêm falar com a gente. Falaram, nossa, nós nunca vimos isso. Então, é muito bacana. Então, o que a gente quer fazer para as nossas crianças é criar oportunidade, né? E fazer com que eles se tornem cidadãos protagonistas de sua própria história. Para que eles tenham consciência do que eles querem na vida fazer e ser, né? Que isso é importante, né? É isso mesmo. Lídia, eu queria que você, agora, conta bem rapidamente para a gente. Você também tem uma empresa, né? Que é uma loja de artigos decorativos. Então, conta um pouquinho também desse seu lado empresário que não é social, né? É a empresária mais tradicional. Então, eu sempre tive loja. Lembra lá atrás, no começo, eu tinha uma loja com a minha prima que vendia as coisas. E essa, e eu tenho essa loja que eu, nossa, é uma das minhas paixões. Que são coisas para casa, para deixar sua casa mais bonita. E dentro dessa loja, eu trabalho com pessoas que são artesãos. De Londrina, para valorizar o trabalho local. Eu acredito muito nisso, na união que faz a força, que faz a diferença. Então, a gente tem uma ceramista lá. Eu tenho umas meninas que fazem artigos de cama, mesa e banho. Eu tenho outra que faz flores, arranjos florais. Tem outra que faz essência. Outra que faz vela. O que mais? Eu acho que eu vou esquecer alguém. Tem o grupo Mavera que também vende os seus produtos lá. Que a gente usa tudo reciclado, tudo do... Nossa, é bem interessante. Que a gente faz umas caminhas de pet, de pneu reciclado. É muito legal. Então... É como se fosse uma loja colaborativa, assim, né, Lídia? É, exatamente. É uma loja colaborativa. E aberta a vários parceiros novos. Tem que estar meio no gancho que a gente faz, né? Por exemplo, eu falei de quibe e sutiã, mas é mentira. Eu nem vendo quibe e nem sutiã. Mas, não sei, né? Mas tem acessórios, né? Tem acessórios. Ah, tem outra que vende acessórios. Bolsa de festa. Bonequinha de tecido para enfeitar quarto. Jogo de cama infantil. Jogo americano. Nossa, é um universo de coisas. E eu acho que isso aí, né, Lídia? Apesar de ser ali uma loja tradicional, né? Essa questão do ser colaborativo é uma grande tendência dos negócios, né? Porque hoje uma empreendedora ali, autônoma, pequena, talvez fique um pouco difícil viabilizar a abertura de uma loja. Porque você colocar um produto só para arcar com todos os custos fixos de um aluguel, água, luz, internet, funcionário e tudo mais, não sobraria tempo para essa empreendedora produzir. Então, o caminho de estar numa loja colaborativa é uma grande oportunidade para essas empreendedoras para elas poderem vender seus produtos, né? Faz bem para os dois lados, né? Porque a gente diversifica muito o que tem para vender. Então, é uma loja que você entra, você sempre acha alguma coisa para comprar, né? Porque nem que você não esteja precisando, você acha uma coisa para comprar. E a gente beneficia várias pessoas ao mesmo tempo. Então, é uma coisa bacana de fazer, né? É, muito legal. E também ela fica muito criativa, porque imagina, cada artista vem com um pouquinho da sua arte, né? E ali compõe o mix de produtos que você tem. E ali fica bem, eu gosto muito de trabalhar desse jeito. Que legal. E Lídia, a gente tem... Eu queria passar horas aqui conversando com as minhas convidadas, mas isso não é possível. E eu sempre gosto de, no final, pedir para que as minhas convidadas deem dicas, né? Então, se você pudesse hoje, assim, dar três dicas, seja para uma mulher que está começando, seja para uma empresária que já está numa jornada um pouquinho mais madura, né? De empresa. O que você diria, com base na sua experiência? Você hoje tem 24 pessoas trabalhando no instituto, então você gere pessoas, você gere recursos financeiros. Em toda essa sua vivência, experiência, que três dicas cruciais, assim, você daria? Olha, eu... A primeira dica que eu posso dar, né? É acreditar no seu sonho. Acredita no que você está fazendo. Você tem que levantar feliz e fazer feliz o que você está fazendo. Porque se não for assim, muda. Muda, porque nunca é tarde para mudar. Isso seria a segunda dica. Se você não está bem onde você está, muda. Nunca é tarde para mudar. A gente precisa estar feliz, precisa estar pleno dentro do trabalho que a gente está fazendo. Seja ele qual for, tem que estar pleno lá dentro. E terceiro, viva com informações. Pega a informação daqui, pega a informação de lá, vê o que o outro está fazendo. Ah, não se aplica. Ah, desse jeito não aplica, mas desse jeito aplica. Sabe, procura e se informar. E procura ter pessoas perto para também você pegar a dica das pessoas que estão perto. Conviver com pessoas que também estão à frente de negócios, né? Isso, sabe. Isso é muito importante. E se envolver com outras pessoas. Por isso que é interessante essa loja colaborativa. Porque cada uma vem com uma ideia. E de várias ideias surge outra ideia. Mas o mais importante para mim é levantar feliz no que está fazendo. Né? Porque senão... Isso já é meio caminho para você ter... Porque os obstáculos vão existir, né, Lídia? Exato. Todos os dias. Todo dia. Algum dia vai ser difícil pagar as contas. Outro dia vai ser difícil contratar um funcionário. Exato. Outro dia você contrata um funcionário que não cumpre o que você combinou. Outro dia um fornecedor não entregou alguma coisa. É normal, né? Fazer o quê? Mas existe. Então a gente tem que saber. E a gente tem que saber lidar com tudo isso também, né? E se a gente está feliz, eu acho que é mais fácil de passar por esses obstáculos, né? Com certeza. É, ter mais paciência com as coisas que vão acontecer. Porque você está fazendo o que você gosta. É. Isso aí. Então, se demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, tá bom. Estou fazendo o que eu gosto. É. É isso. Lídia, de coração, mais uma vez, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Mais uma vez, quero deixar aqui a minha admiração e a admiração do Sebrae também, pela sua história. Afinal, né? Você foi uma ganhadora do nosso prêmio, mesmo que já se passou muito tempo. Acho que assim, a maior alegria para o Sebrae é ver que o negócio continuou, né? Que ele não parou, então, a gente fica muito feliz de ver que você ganhou o prêmio lá 11 anos atrás, mas o Instituto, depois disso, só cresceu. Só evoluiu, graças a Deus, né? Então, a gente fica muito feliz. Desejo muito sucesso na sua caminhada como empresária tradicional e como empresária empreendedora social. E conte sempre com o Sebrae. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu fico muito feliz de poder colaborar com o Sebrae, que tanto me ajudou lá atrás, né? E espere, que a gente vai te chamar para mais coisas. Obrigada. Eu estarei aqui. Pessoal, muito obrigada. Mulheres, você que está querendo abrir um negócio, você que já tem um negócio, continua com a gente aqui na comunidade, se inscreva, o link está aqui na descrição do vídeo. Venha fazer parte da Comunidade Digital de Mulheres Empreendedoras do Sebrae Paraná. A gente está sempre colocando novidades. Toda semana tem conteúdo novo, seja em vídeo, ebook, post ou até os podcasts que vem aí a cada 15 dias, a gente vem com um podcast novo e sempre com histórias como a da Lídia, que é muito inspiradora, porque eu tenho certeza que aí no seu rápido tempo que você tem disponível de ouvir um conteúdo, com certeza esse conteúdo vai fazer a diferença para você e para o seu negócio. Conte sempre com o Sebrae e muito obrigada. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.